A gente vai conversar agora com a Dilson Paes de Souza, ele que é, neste momento já, a partir de agora, doutor em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, pesquisador visitante da Universidade da Polícia da Noruega e também tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo. Olá, Dilson, bom dia! Bom dia, Marilu, bom dia a todos da Rádio Brasil Atual e a todos que nos ouvem. Bom, Adilson, você defendeu em 2012 a dissertação de mestrado à Educação e Direitos Humanos na Polícia Militar, que virou, inclusive, livro no ano seguinte, Guardião da Cidade, reflexões sobre casos de violência praticados por policiais militares. No banco de teses da USP, o seu trabalho teve 11.200 acessos, também downloads. Agora, você acaba de defender a sua tese de doutorado, que tem como título O Policial que Mata, um estudo sobre a letalidade praticada por policiais militares do Estado de São Paulo. Tese que você defendeu durante seis horas na Universidade de São Paulo. Adilson, você partiu da necessidade de entender as razões pelas quais um policial se torna assassino? Você buscou explicações na psicologia? Foi bem isso, Marilu. Em virtude de uma disciplina que eu cursei durante o mestrado, eu percebi que a psicologia pode prestar um importante papel nessa discussão da letalidade policial, dessa violência policial, desse cenário, tentar entender, compreender, enfim, esse cenário de graves violações dos direitos humanos perpetrados pelas forças policiais. E, de antemão, eu falo para você que está faltando psicologia nessa discussão de letalidade. Precisamos agregar os pesquisadores de violência, os institutos, as organizações, os políticos que estão realmente preocupados com esse tema. Eles precisam ampliar o rol de atores, de pesquisadores, de pessoas que podem auxiliar no entendimento da questão. E a psicologia, eu tenho certeza que trouxe, e eu tenho certeza que estará importantes aportes de conhecimento para essa matéria. Perfeito. E, Adilson, já na sua dissertação de mestrado, você ouviu alguns policiais militares assassinos. E, agora, eu queria que você falasse, para essa tese de doutorado, você conversou com mais policiais que matam. Qual foi a sua fonte de pesquisa? Ah, sim, Marilu. Eu sempre procuro basear as minhas pesquisas a partir do relato do policial. Eu, por ter sido membro ativo da Polícia Militar, eu sou um tenente coronel aposentado, eu consigo ter acesso a policiais que se predispõem a falar. E se abrir sobre o que o levou, enfim, a sua rotina de morte, se assim podemos dizer. Então, no doutorado, eu prossegui nessa linha. Eu entrevistei mais dois policiais, além dos que eu tinha entrevistado no mestrado, e coletei nove relatos de policiais existentes em outras fontes, em outras bases de dados, como livros, filmes, documentários, relatórios de organizações internacionais. Por exemplo, eu coletei dois relatos de policiais de um relatório muito bom, produzido pela Human Rights Watch, sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro. Também filme, documentário e, enfim, além do meu próprio autorrelato. Foi o momento que eu parti para rever a minha vida, desde que eu entrei na Polícia Militar até eu aposentar. Porque a psicologia proporcionou essa possibilidade também, e isso foi fantástico. Agora, o que você viu de comum nesses relatos, nessas suas pesquisas, nas suas entrevistas, o que tinha em comum em relação à questão do policial que mata? O que você poderia nos trazer de dados? No primeiro momento, eu acho que tem um tema que já é muito explorado, mas precisa ser melhor equacionado, que é o tema da militarização das polícias. Tanto é que esse pleito pela desmilitarização não é de hoje que ele vem sendo objeto de discussão constante e vem sendo negado pelas autoridades. Então, o pleito da desmilitarização é muito importante, é pertinente, e eu vou mais. No doutorado, eu pude perceber que a militarização, ele produz um efeito nefasto na psique dos policiais, na sua singularidade ou na sua atuação em grupo, e colabora sobre maneira para a letalidade. A militarização, Marilu, eu já falei isso com vocês aqui em outras oportunidades e em outros veículos de comunicação. Em 1969, isso já é muito bem esclarecido por vários pesquisadores do tema, em 1969, com a edição do Decreto-Lei 667, ocorreu o que os pesquisadores chamam, os autores chamam de WAPSE, o cume do processo de militarização das polícias. As polícias foram transformadas em mini-exércitos, digamos assim. A estrutura da polícia, a razão de ser, o jeito de atuar, a estética, a forma de agir, passou a ser o mesmo do exército brasileiro. Isso é um erro, porque o exército é concebido para guerrear, para eliminar o inimigo. E a polícia, a partir daí, passou a ser concebida para guerrear em nome da segurança pública. A partir dessa concepção militarizada de forças policiais ou forças de segurança, e muitos autores indicam que esse decreto, ele configurou a entrada da segurança pública nos marcos da doutrina de segurança nacional, essa doutrina nefasta que embasou a decretação do golpe e embasou toda a nossa ditadura, a doutrina de segurança, e ainda existe, porque esse decreto ainda está válido, pasme, após 1988, após a nossa Constituição. Então, se eu preciso guerreiro, eu preciso formar guerreiros. Então, o jovem que entra na escola de formação, ele é submetido a um processo de mortificação do eu. Essa é uma definição dada por Irving Goffman. O que consiste? O jovem que vem do mundo civil, ele deve ser reprogramado para se formar, formatar o novo ser, o guerreiro. Então, esse processo consiste em atividades metódicas, preparadas, executadas cientificamente, metodologicamente, atividades violentas, humilhantes, degradantes, permeadas por violência, por ritos de passagem, que visam desestabilizar o ser que havia antes de entrar na organização, para, desestabilizando, até mesmo aniquilando aquele ser, constituir, formar um novo ser, o guerreiro com os valores que a instituição requer. O que o Irving Goffman vai falar é que opera-se a morte do eu civil para a criação do eu militar. E aí nós temos o processo de criação do guerreiro, com toda essa virilidade, essa rudeza e essa belicosidade nas suas ações. E nesse processo de criação do guerreiro, eu queria que você exemplificasse alguns exercícios, alguns métodos utilizados dentro da polícia militar. Isso eu vivenciei durante a academia e depois de mais de 30 anos, né, Marilu? O doutorado na psicologia me permitiu ressignificar alguns acontecimentos comigo. E depois, entrevistando os policiais, eu percebi que persistiu na década de 90. Eu fiz academia na década de 80, do século passado, de 82 a 84. Entrevistei pessoas e coletei material de pessoas da década de 90 e da primeira década do ano 2000. Ou seja, nós temos aí um intervalo de 30 anos. As mesmas práticas, Marilu. Atividades físicas violentas, trotes violentos, ingestão de gás aquimogêneo, ingestão de fumaça, violência física, humilhações, palavras de baixo calão, rudeza, aspereza. Um relato de Brasília. Um aluno foi obrigado a ingerir o vômito de outro aluno, porque o militar tinha que estar preparado para tudo. Atividades físicas extenuantes sobre o sol quente, a ponta da mão dos alunos sofrerem queimaduras com bolhas. Longo período de atividade física sem água e sem alimento, privação de sono. Cântico de canções que imulam o preconceito, a supremacia, a viralidade, a truculência, o racismo, aqueles cantos em grupo. Atividades em grupo, sob pressão de superiores e hierárquicos, visão de eliminar a sua individualidade, para você só existir enquanto grupo, enquanto membro do grupo, você perde a sua individualidade e o seu senso crítico. Em suma, foram essas atividades relatadas em que eu coletei em várias bases de dados, fontes de dados. Quer dizer, você também sofreu isso na pele, né, Gilson? Sofri, sofri, só que havia um ambiente de onipotência estabelecido. Nós, jovens, nós éramos submetidos a isso, nós éramos constantemente instruídos que o superior hierárquico significava tudo, era a pessoa a quem nós devíamos confiar de maneira incondicional, o que ele falasse era a lei, era a verdade e era para desconsiderar outras opiniões. E nós fomos treinados, e isso eu passei também, Marilu, sobre aquela fala constante exaltando a onipotência, a supremacia do guerreiro sobre os outros. Militar não sente fome, militar não tem medo, militar não chora, militar não tem sono, militar é superior a tudo. Isso causa um dano na nossa psique, insufla o nosso ego, causa um desequilíbrio que pode provocar gravíssimos transtornos e poderá se traduzir em atitudes nefastas em relação a outras pessoas e a nós mesmos. Há um dano psíquico aí. Há um dano psíquico? Bom, aí como você está na psicologia, você fez a tese exatamente na psicologia da USP, e, enfim, aquela pergunta que é popularmente conhecida, Freud explica, quer dizer, por onde é que passa essa explicação, essa coisa egocentrista, narcisista? Queria que você explicasse um pouco sobre esse ponto de vista. O indivíduo, o processo de constituição, de desenvolvimento do indivíduo é um processo constante, desde que ele nasce, né? Então, desde as suas primeiras interações com a mãe, com o seio da mãe, depois ele vai ganhando, à medida que ele vai crescendo, o tempo vai passando, ele vai tendo oportunidade de se desenvolver de uma forma mais autônoma, e tudo vai dependendo da forma como ele reage aos instintos que ele começa a perceber como vindo do meio externo, ou seja, como é que o ego dele vai se estabelecer para defendê-lo das ameaças provenientes do mundo externo? E como é que o superego dele, que é a instância, segundo a psicanálise, a instância que vai atuar como um freio entre nós? Por exemplo, Marilu, eu estou no meu carro, eu levo uma fechada no trânsito, eu tenho aquela raiva, eu quero matar quem fez isso comigo, só que o superego fala, não, Adilson, não faça isso, calma, limita. Atua com limite, não excede esse limite. Então, se a pessoa tem um superego bem estabelecido, ele vai ter esse freio. Então, tudo isso depende de como foi desenvolvida a nossa identidade, como foi o desenvolvimento do nosso aparelho psíquico e o nosso processo de identidade. O que eu quero dizer, e tem um autor da psicologia, chamado Eric Erikson, que trabalha muito bem essa questão do desenvolvimento da identidade, é que se nós sofremos influxos, cargas negativas ou traumas ou um processo de perturbação desse desenvolvimento, poderá trazer danos psíquicos. E quando o jovem entra na escola militar e passa por todos esses processos de rotina de violência, a dor, a privação, ele sofre um dano no processo de identidade dele, que poderá causar um desequilíbrio psicológico, poderá causar uma crise de identidade dele, do ego, e poderá proporcionar a oportunidade dele adotar atitudes violentas em relação a ele mesmo e a outras pessoas. Em relação às outras pessoas, também pode significar, e é disso que você está estudando, que você estudou na tua tese de doutorado, essa vontade que o policial tem de matar, não é isso? Ou a necessidade de matar, né, Marilu? Veja bem, Marilu, que fique bem claro que eu não estou aqui relativizando a prática de qualquer ato nefasto praticado por policial militar, ou seja, o policial matou porque é um coitado. Não se trata disso, eu acho que levar a discussão para esse lado é perder oportunidade, é perder o foco da discussão. O que eu quero dizer é que a letalidade policial pode ser consequência desse sofrimento experimentado pelo policial na vida policial. Ele pode estar respondendo de uma maneira muito severa e desproporcional, uma maneira absurda ao sofrimento experimentado. a letalidade policial pode ser o resultado de um mecanismo de defesa que ele produziu para lidar com esse sofrimento, com essas tensões, com esse estresse proporcionado pela organização. Ah, Dilson, então ele não sabia o que fazia, ele tem consciência do que faz, ele sabe muito bem do que ele está fazendo, ele quer matar, ele age com determinação para produzir o resultado, ou seja, com dolo na linguagem jurídica. Mas inconsciente mesmo, inconscientemente mesmo, ele não admite o sofrimento experimentado e a atuação dele consciente pode ser o retorno de algo do inconsciente, que estava lá reprimido, um sofrimento, uma dor. E aí a gente torna a discussão da letalidade policial muito maior do que nós temos visto por aí, não é uma questão só de impunidade, é uma questão de fazer cessar toda essa estrutura que gera esse sofrimento, essa dor, ou no dizer de um dos policiais que narra num livro a sua trajetória dentro da polícia militar, fazer com que essa fábrica de monstros seja desativada. Enquanto nós não desativarmos essa fábrica de monstros, mesmo que as autoridades resolvam prender qualquer policial que produza uma execução sumária, essa judicial que deve ser preso, outros surgirão porque a fábrica está a pleno vapor. Certo. Agora, em conversa com esses policiais e nas suas pesquisas, em livros, o que eles chegaram a falar para você? O que você chegou a ler de relatos que te impactaram? Ele não concebe o outro estabelecido como marginal, como uma pessoa. Ele concebe como um ser desprezível, um objeto, um animal, que pode e deve ser eliminado sem causar maiores danos na consciência. Eles entendem que esse é o papel dele, eliminar o lixo da sociedade, limpar a sociedade. E aí nós tivemos aí claros traços de eugenia. Eles relatam que, um deles relatou que, quando ele se formou ao final da escola, ele reparou que ele era uma pessoa muito pior do que quando ele entrou. Ele se tornou uma pessoa fria, insensível ao sofrimento alheio, que não tinha vínculo com pessoas, com as outras pessoas. E ele queria matar. Outro relator que presenciou, durante a escola de formação, os alunos fazerem apostas para saber quem queria matar primeiro. Angariar prestígio, fama, honra, ser conhecido como o herói, o super-herói. Novamente, os superpoderes. Outro relator que, em conversas não oficiais durante a escola de formação, durante conversas não oficiais, no cafezinho, nos corredores, em outras áreas que não eram sala de aula, o instrutor ensinava como eliminar as pessoas sem deixar vestígios, sem deixar provas de que foi uma execução sumária, como montar versões do fato. O outro relator, que assim que chegou à unidade, ele foi torturado fisicamente como rito de passagem, porque para pertencer àquela unidade, ele tinha que ser capaz de resistir à tortura. Então, essas rotinas de violência vão sendo incorporadas no dia a dia da pessoa, que passa a naturalizar esse movimento e a reproduzir no outro, porque se ele passou por isso, isso é natural, por que não impingir essa dor em outro? Aliás, o Teodor Adorno, num excelente texto chamado Educação após Auschwitz, ele fala isso. A negação na dor em si mesmo, ou esse tratamento com virilidade e com rudeza, propicia que a pessoa descarregue essa dor em outra pessoa. Exato. No caso da tortura, que tipo de tortura que ele sofreu? Choques elétricos, violência física, violência, humilhações, ingestão de gás lacrimogênio, ingestão de fumaça, acordado no meio da noite, sem roupa, choque elétrico nas partes genitais e por aí vai. Porque tinha que ser um guerreiro, o guerreiro tem que ser preparado para tudo. Certo. Agora, vamos falar de suicídio entre policiais militares. O que você conseguiu também levantar em relação a essa questão, Adilson? Nós conseguimos estabelecer uma ligação entre alta letalidade e alta taxa de suicídio entre policiais militares. Quanto mais os policiais matam, mais há casos de suicídio entre os policiais militares. Ou seja, Marilu, a violência que ele gera e que ele convive no dia a dia volta-se contra ele. Isso tem uma explicação na psicologia. O sujeito não suporta o sofrimento experimentado. Então, ele faz parte de uma estratégia para tentar lidar, para eliminar o sofrimento que ele vivencia, eliminar ele mesmo. O suicídio como uma forma de escape, uma válvula de escape ao sofrimento experimentado. Não é à toa que o número de suicídio entre policiais só vem aumentando. Um dado de 2018 da ouvidoria das polícias, em média, três policiais militares se mataram por mês. Um dado de suicídios entre policiais militares do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2018 indicou que, em 2018, morreu muito mais policiais de suicídio do que mortes em serviço. Ou seja, o suicídio está matando mais que policiais em serviço. Isso não é à toa. Há algo nessa organização do trabalho, na constituição do dia a dia da polícia que está gerando sofrimento e os policiais estão se matando. Ou está colaborando com outros fatores para que ele faça a opção de se matar. Isso é negligenciado pelas autoridades. Ou seja, a polícia mais mata e mais morre. Exato. Agora, Dilson, você deu esses dados em relação ao suicídio, mas eu sei que você tem dados também que, a partir de 1969, enfim, de 69, de lá para cá, houve mais mortes na polícia militar. Não sei se você está com esses dados aí. É muito importante que a gente fale sobre, depois dessa militarização da polícia militar, que a gente teve, parece que o aumento do número de mortes, é isso? Isso. Eu tive a ideia, eu saí coletando dados sobre a letalidade produzida pela polícia militar antes de 1969 e após de 1969. Por quê? A mensuração do Decreto-Lei 667, de 1969, que implicou no ápice da militarização das polícias. Então, qual foi o efeito desse decreto e dessa militarização em relação à letalidade, à atuação das polícias militares? Bom, um dado que eu tenho da Faculdade de Saúde Pública da USP, em 1960, a polícia matou uma pessoa. Em 1965, matou duas pessoas. Um ano após o Decreto-Lei 667, de 1969, em 1970, matou 28, ou seja, de dois foi para 28. 75, 59. 1980, 300. Em 1985, 385. E aí foi até chegar em 2018, 2017, 940, 2018, 851. Eu não tenho na tese o dado de 2019, porque eu terminei de escrever a tese em 2019, eu trabalhei com o dado de 2018, mas os relatórios apontam que cresceu, e agora no primeiro semestre de 2020, o que estava alto, ficou muito mais alto ainda. Então, isso é a prova, acontece, factual, com esse gráfico que eu elaborei, eu não tenho conhecimento que outro pesquisador tenha feito esse gráfico, mas foi uma ideia que eu tive, e nós elaboramos esse gráfico, que consta no doutorado, que mostra ali, visualmente, que a partir de 1969, a letalidade aumentou nas ações da polícia militar. E em 1969 houve a militarização, o ápice, o processo final da militarização. Isso quer dizer que a estética militar, a atuação militar da polícia é letal, só produz dano e não causa segurança pública. É uma concepção errônea, ultrapassada de segurança pública, calcada na doutrina de segurança nacional, que produziu grandes danos ao nosso país e continua a produzir. E a polícia militar, ele já é um inimigo, né? Qual é o inimigo da polícia militar? É o jovem negro da periferia, Dilson? Pesquisas e dados indicam claramente, demonstram claramente, que é o negro, jovem, masculino, morador da periferia, pobre, esse sim é o inimigo. 73%, algumas pesquisas indicam 75% das pessoas mortas pela polícia, são negras. Mais de 50% dos integrantes do sistema prisional, dos egressos, são negros. Ou seja, nós temos um inimigo definido na nossa sociedade, que é o negro, pobre, morador da periferia. Isso está na tese, mas isso foi publicado no UOL, uma entrevista que um ex-comandante da rota concedeu ao UOL, criei em 2017, 2018, por aí, Marilu. Ele falou, não dá para querer que uma abordagem nos jardins seja igual a uma abordagem a uma pessoa na periferia. São realidades e são pessoas diferentes. O que ele quis dizer? Olha a atuação seletiva, o racismo aí na definição de quem que é o inimigo. Na periferia, nós temos inimigos. Nas áreas dictas nobres, nós temos cidadãos. É isso. Está certo. Bom, a gente sabe que você esteve, inclusive, na Universidade da Polícia da Noruega, mas, enfim, em outras oportunidades, a gente vai aprofundar ainda mais essa sua tese de doutorado. Obrigada, Dilson, mas a gente já está ficando já no limite aqui do nosso tempo. Eu quero te agradecer e também te parabenizar por esse excelente trabalho que, com certeza, deve contribuir na construção de melhores políticas públicas na área da segurança pública. Muitíssimo obrigado com a promessa de que voltamos para a gente conversar, para falar sobre soluções. Está bom? Combinado? Combinado, Marilu. É um prazer imenso poder participar desse programa com vocês. Eu aprecio muito o trabalho que vocês têm feito, sobretudo essa questão da independência de vocês e do olhar crítico, que é isso que nós necessitamos. Vamos falar, assim, sobre soluções, se a gente souber de alguma, né? A principal solução que nós precisamos ter é ter acesso aos dados para entender o problema, né, Marilu? E, enquanto nós não tivermos acesso ao dado, não houver transparência, fica difícil, né? Mas vamos batalhar por isso. Está certa disso, muito obrigada. Grande abraço para você e parabéns. A gente falou aqui com a professora Parque Souza, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, pesquisador visitante da Universidade de Polícia da Noruega e tenente-coronel aposentado da Polícia Militar. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.